E aí pessoal, tá gapiscando, tá? Como é que estão aí? Como que vamos aqui, né? Tiozinho estacionando. Mas esse vídeo aqui, rapidinho, vou passar no centro de uma cidadezinha histórica aqui. Vocês já passaram aqui comigo algumas vezes? Cidade de Warwick, perto de Leamington. Cidade de Warwickshire. William Shakespeare, já ouviu falar? Pois é. O cara nasceu aqui em Stratford-upon-Avon, mas ele foi criado nessa região. E aqui na cidade histórica de Warwick, que é essa daqui que eu tô passando agora, o cara cresceu por aqui. Então, cidadezinha muito bacana, muito bonita. Até glamourosa, até assim, bem bacana. Dá pra entrar aquilo ali em contramão. Mas eu acho que aqui não é. É lá na próxima. Bem calmo, né? Bem tranquilo. Sábado, sábado à tarde. Aqui não entra também, ó. Aqui eu entro lá. Acho que eu entro ali, vamos ver. É, aqui eu entro. Ali não entra. Aqui não pode entrar ônibus. E aqui é uma rua sem saída. Me lasquei. Ah não, aqui vai. Olha que legal. Castelo lá em cima. Mercedes. Maradona aí. Que legal. Aqui é o centrinho da cidade, ó. Não tem nada. Mas tem tudo. Muito legal. Ali o barzinho aqui, ó. Um pub, né? Galera aí. Reunida. Aqui não tem nada. Eu vou fazer a volta. Legal, né? All right. Ali eu não entro. Aqui eu não entro. Então o negócio é voltar por aqui mesmo. Olha que simplicidade a cidade. CLS 320 Diesel. Tamanho, linda. Corsa Sport. Lindo. Audi 2.5 TDI. Diesel, linda. E outras mais, né? Gostaram, galera? Bem legal, né? Cidadezinha muito, muito, muito sossegadinha, histórica. Onde existe o castelo de Warwick. Olha isso aqui. Construção. Olha essas casas aí, ó. Muito louco. Muito doido a arquitetura aqui, hein? Espero que vocês tenham curtido. Eu gosto. Eu curto demais. Por isso que eu moro aqui. Por isso que eu amo esse lugar. Olha que tranquilidade, ó. Tizinha. Dizinha. 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 Dizinho. Todo mundo de boa. Restaurante libanês. Um hotel. Aqui. Ali na frente Era uma ponte antes Numa igreja Aqui uma pizzaria Pizza Express Pizzaria Arquitetura que legal Alguns desses prédios Eles tem a idade Ou o ano em que foram construídos Interessante Muito legal A Bêmona Esse muro aqui Todo esse muro aqui É num castelo Castelo de Warwick Muito legal Outra hora a gente faz um vídeo aí do castelo Beleza galera? Vou ficando por aqui então Espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo Um abraço